Com crescimento de mais de 70% de visitantes, em relação ao ano passado, a Expo Ubra encerrou nesta quinta-feira. Nos três dias do evento, estudantes e comunidade acompanharam de perto os cursos, projetos e pesquisas em desenvolvimento na universidade. No prédio 16, uma diversidade de ideias, pesquisas e descobertas. Fósseis históricos, evolução das espécies, lições de reciclagem expressas em arte, cuidados com a saúde e beleza. Logo na entrada, a máquina que fabrica pratos e talheres de plástico fez sucesso. Com baixo custo e velocidade na produção, o espaço é oportunidade de experimentação para os alunos. Os alunos podem aqui pôr todo o conhecimento teórico de processo, de parâmetros, de comportamento de material em prática. A gente consegue ver, variando os parâmetros de máquina, o que ocorre, o que influencia no produto final. E a avaliação é mais do que positiva. Criada em 2010, a feira busca integrar três áreas do conhecimento. Nós queremos divulgar a universidade dessa forma, mostrando à comunidade e à sociedade os projetos de iniciação científica, de pesquisa e os projetos de extensão que acontecem dentro da universidade. Durante os três dias de feira, estima-se que passaram por aqui cerca de duas mil pessoas. Setenta cursos apresentaram trezentos e oitenta trabalhos de pesquisa e iniciação científica. Já na feira das profissões, quem está decidindo a carreira que vai seguir, encontrou oportunidades de ampliar o conhecimento sobre as mais diferentes áreas. Um lugar incrível de conhecer. Já tínhamos dúvidas, aumentou mais, descobrindo sobre mais profissões. Mas foi uma experiência interessante. A gente vir para um lugar bem diferente, conhecer bastante sobre a profissão, por atirar algumas dúvidas, aumentar dúvidas e fazer nossas escolhas futuras. E durante a exposição, mais um passo inovador da universidade. A Ubra lançou a chamada Agenda Eco Sapiens, uma série de ações que refletem a preocupação com a sustentabilidade. Projeto da Pró-Reitoria de Extensão em Assuntos Comunitários, onde se busca exatamente isso, integrar todas as ações e projetos voltados para o meio ambiente e para a sustentabilidade, que já acontecem dentro da universidade. A máquina que descarta corretamente medicamentos vencidos é um dos projetos. Basta passar o código de barras e ela informa a destinação mais eficaz. Além disso, uma notificação é enviada à Anvisa. E a tela mostra quantos litros de água ficaram livres da contaminação. Hoje a gente já sabe que tem cidades e rios contaminados, peixes com caracterização feminina já, por causa dos anticoncepcionais. Seria a preservação da água, que é o principal projeto, no caso, do descarte correto. Na Feira do Livro, um desafio para alunos do quinto e sexto ano de uma escola da capital. Eles tiveram que descobrir pistas de histórias policiais. A sorte é que o escritor alemão estava ali, preparado para dar as dicas. Olhos atentos a cada ilustração. O idioma não intimida os alunos do Colégio Província de São Pedro, que desde o terceiro ano do ensino fundamental aprendem alemão. Mas em se tratando de romances policiais, a tarefa não é tão simples como parece. Dicas e pequenos vestígios é o que o autor oferece de imediato, de mão beijada para os estudantes. E só, para desvendar os mistérios dos romances policiais, essa turma aqui vai ter que colocar o raciocínio para trabalhar. Em frente à garotada e contando com o apoio de um intérprete, o autor alemão Julian Press narra as histórias. O escritor, que mora em Hamburgo e também é designer, já teve suas obras traduzidas para 25 idiomas. Entre os livros mais consagrados estão Operação Dragão Amarelo e Cetro Dourado. Questionado sobre o método que usa para despertar o interesse da leitura nos pequenos, Press é enfático. No mundo todo, as crianças cada vez leem menos. Isso se deve muito à questão midiática e tudo que é oferecido através deste universo. Por isso, nesta briga midiática com os livros, vejo nas obras interativas uma forma de despertar o interesse pela leitura. A proposta é simples, segundo o escritor. É uma dinâmica que funciona em qualquer país do mundo, garante Julian. É a interatividade. São essas figuras todas que despertam o imaginário, chamam a atenção e ajudam a desvendar os crimes. Eu estou aqui só para dar o pontapé inicial. Maria Luísa aprendeu que a literatura é uma ferramenta universal. Eu aprendi que cada história, não interessa qual idioma é, cada história tem o seu valor, que ajuda cada história a ensinar alguma coisa, ensina alguma coisa a cada história. Não interessa se for uma história alemã, aqui do Brasil, da Inglaterra, do Japão, toda história tem cada lição de vida. Para esta professora de alemão, o encontro deixou uma grande lição. É muito importante que os alunos tenham a oportunidade de ver uma pessoa que veio da Alemanha, fazer uma experiência com a língua real, que não é só o professor, uma pessoa que realmente usa a língua, e concretizar que a Alemanha também oferece cultura, e fazer uma nova imagem da Alemanha, saber que a Alemanha é moderna, e que tem esse intercâmbio com o Brasil. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.